Olá, senhoras e senhores! Vamos lá! O que é isso? Aqui está o Reina, o Reina! Então, olha aí, são os irmãos e o reina! O que é isso? A gente vai se arrumar. Amém. 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 É Não pode, 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 pode... O que se��. O que seごça? O que? O que? O que? O que? O que? Os p Mylps. Os p'recobras nosa, os ponteiros dos. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!